Vizinhos sentem mau cheiro em apartamento da idosa, que morava somente com seu gato de estimação. Ao entrar no apartamento da idosa, eles avistaram o gato, vivo. Veja o que aconteceu. Se conta mau cheiro na casa dela desde ontem à noite. O vizinho sente falta dela, porque o costume dela aparecer aqui todos os dias na porta. O colega tá entrando aqui, ó, pra verificar, porque pode ser um gato, entendeu? Que ela tem um animal dentro de casa. O gato se encontra aí, mano? Se encontra, não deixa eu filmar. Aí o gato se encontra aí, ó. Melhor ele filmar, tudo dentro de casa. Aqui, ó. Como é que tá? Senhora? Vai, segura aí, velho. Vou entrar aqui pra ver a porta. Não, melhor você entrar pro celular. Não, vou abrir a porta. É mesmo, entra pro celular. Melhor do que você arrombar a porta. Tá filmando? Tá, tá. E entra pro celular. Aí, eu tô entrando aqui, tá? Entra pro celular, não importa não. Aqui, ó, chave na porta, ó. A porta tava aberta? Tô trancada. Tá vendo aí? Só ir lá ver se é ela mesmo, se tá morta lá. Tá, mas deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Uma vezinha aí, ó. Aqui, ó. Ela? Não teve nem aqui, não. Abra a porta, abra a porta. Tá morta, velho. Tá morta, velho. Tá morta desde casa. Já tá verde, já, ó. Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Vem, vem pra cá, velho, ó. Vem pra cá, velho, ó. Vem pra cá. Aqui, ó. Encontramos aqui, ó. O corpo da senhora aqui. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.